Gente, atenção, a Prêmio VIP de Educação Superior é entregue a personalidades e empresas. A TV Atalaia foi uma das homenageadas pelos relevantes serviços prestados à sociedade sergipana. Vamos ver? Balança aí. O Prêmio VIP de Educação Superior foi entregue na manhã desta quinta-feira a personalidades e empresas mais lembradas de Sergipe em 2023. Juízes, promotores, advogados, profissionais liberais e políticos receberam a homenagem. Na área da comunicação, o destaque foi para a TV Atalaia pelos relevantes serviços prestados à sociedade sergipana. O organizador do evento, Márcio Prata, lembrou que o prêmio é entregue anualmente àqueles que se destacam. Ao longo desses 19 anos, o Jornal Coerente Semanário tem construído, dentro da sociedade sergipana, um espaço amplo de homenagear essas empresas que contribuem para o desenvolvimento econômico e social. E a TV Atalaia é uma dessas empresas. Ao longo desses 19 anos, salvo engano, ela recebeu 17 vezes o Prêmio VIP de Educação Superior Personalidades e Empresas Mais Lembradas do Estado de Sergipe. Alguns dos homenageados agradeceram o prêmio recebido. É uma honra sermos homenageados em vida e contribuir com o nosso Estado, gerando emprego e renda. É a primeira vez e eu tenho orgulho de agradecer a todos vocês por lembrar de mim. É muito bom a gente ficar sempre à disposição dos sergipanos para trabalhar para um Estado melhor, com mais produção, com maior geração em emprego e renda. E isso muitas instituições têm feito para o crescimento de Sergipe. É um prêmio muito importante, é um reconhecimento que a gente fica muito feliz. A gente reconhece nosso atendimento nos 63 municípios de Sergipe. E nosso objetivo é levar energia com conforto, energia de qualidade para todos os nossos clientes. Maravilha e sempre parabéns pela nossa queridíssima TV Atalaia, a TV dos Sergipanos. Essa é a nossa missão. Maravilha e sempre parabéns pela nossa missão.